Sua capacidade de usar análise técnica para tomar boas decisões durante as operações e inevitavelmente ganhar dinheiro em qualquer mercado é algo que você não pode prescindir. Mas se você não entender algumas partes da análise técnica ou se você não souber como usar corretamente, talvez esse seja um motivo pelo qual você está perdendo dinheiro no mercado financeiro. Ou talvez seja um dos motivos de você estar lutando para gerar lucros ao longo do tempo e acaba ficando meio que no zero a zero, tentando, tentando. E eu sei exatamente como funciona, porque para todas as pessoas que hoje são consistentes, primeiro tem que ter essa fase de ganha e perde, essa fase horrível de você se decepcionar consigo mesmo, na verdade, entre operações que acham que é boa e de repente a operação vai contra você. Ou se você mesmo está querendo começar no mercado financeiro, esse vídeo é o vídeo certo para você. Nesse vídeo eu quero mostrar tudo o que você precisa saber sobre análise técnica, sobre price action. Vamos percorrer todo o caminho, desde o que é um gráfico de candles, o que são os indicadores, como eles funcionam, quais as regiões de valor do preço, suporte e resistência, padrões gráficos, padrões de candlesticks. Vamos discutir minuciosamente neste vídeo tudo o que você precisa saber para estar totalmente ingressado no mercado financeiro e conseguir enxergar as oportunidades do dia a dia. Eu vou despejar todo o meu conhecimento aqui em relação à análise técnica, todo o meu conhecimento que cabe aqui neste vídeo. E como eu estou fazendo o estudo de graça, acredito que vai me dar um belo de um trabalho, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal agora mesmo para não esquecer. Se você já é inscrito, seja bem-vindo de volta. Vamos ingressar em mais um vídeo. Pretendo postar vídeos no canal agora semanalmente e vamos lá. Eu vou falar do início devagar e eu espero que eu fique realmente muito claro, porque não é complicado de entender. A análise técnica é nada mais nada menos do que o estudo dos movimentos históricos de preço. É isso. Ponto. Cada pequena parte da análise técnica é baseada na movimentação do preço. Para que nós possamos tomar decisões precisas do que o mercado pode fazer nos próximos passos, nós utilizamos a análise técnica como a ferramenta para poder chegar a essa compreensão do que o mercado pode fazer nos próximos passos. Sabe um gráfico? Esse monte de barras que tem nesse gráfico? Candles vermelhos, candles verdes, candles que não tem cor, candles grandes, pequenos. Pois é, esse monte de barras é nada mais nada menos do que uma reação instantânea que aparece quando as pessoas colocam seu dinheiro nesse determinado papel. Então, as pessoas ficam comprando, vendendo, comprando, vendendo, seja lá qual for a razão de compra ou venda, esse dinheiro vai refletir instantaneamente nessas barras. Ponto. E sabe esse monte de indicadores que tem? Várias médias móveis, os volumes, um monte de indicadores? Então, esses indicadores são uma fórmula adicionada aos dados históricos de preço. E basicamente é isso. Então, pelo fato de que toda análise técnica é baseada na precificação de um ativo, hoje nós vamos começar estudando um gráfico de candles. Gráficos comuns que você vê, cheios de barras, cheios de informações que, com uma delicadeza, são fáceis de interpretar e você pode usar todas essas informações a seu favor. Maravilha? Provavelmente na tela agora você está vendo um cronômetro, na verdade os capítulos que nós vamos trabalhar durante todo esse vídeo. E você, se você já tem muita familiaridade com um desses assuntos, você pode pular essa parte e ir para o próximo capítulo para não ficar muito chato. Então, vamos lá mergulhar agora nos gráficos de candles. Isso daqui que está na frente da tela agora é um gráfico. Um gráfico de barras. Um gráfico limpo sem nenhum indicador, na verdade. Eu posso entrar aqui na plataforma em qualquer ativo, índice, dólar, mercado de forex, criptomoedas. Posso entrar em qualquer mercado da Bolsa de Valores brasileira ou do exterior. Existe um gráfico. Então, todos os ativos negociados na Bolsa de Valores têm um gráfico. Mas antes de começarmos a entender esse gráfico por completo, você precisa entender o que uma barra representa. Ok? Então, vamos fazer isso agora. Aqui eu tenho dois candles, duas barras. Essas duas barras, elas representam a movimentação do preço ao longo do tempo. E cada vela dessa, ela representa um tempo gráfico. Acredito que você já ouviu falar de tempos gráficos, né? Cada gráfico, você pode optar por operar em um tempo. Por exemplo, o gráfico de 5 minutos. Vou só anotar aqui. Por exemplo, você pode optar por fazer operações no gráfico de 5 minutos. Ou você pode optar por fazer operações no gráfico de 15 minutos. Uma hora. Quatro horas. Existem diversos tipos gráficos. E cada barra dessa, ela representa um tipo gráfico. Um tempo gráfico. Se você está operando no gráfico de 5 minutos, essas barras irão durar 5 minutos. Aqui, uma barra verde, ela tem a sua abertura, digamos que, uma hora da tarde. E aí, ela fecha uma hora e cinco minutos da tarde. Porque a duração dela é de 5 minutos. O mesmo serve para a barra vermelha. Digamos que abre uma vela às 10 da manhã. No gráfico de uma hora. Às 11 horas da manhã, essa vela irá fechar. Lembrando que a vela vermelha, ela tem uma abertura em cima. E ao invés de subir como uma vela positiva, as velas vermelhas abrem, descem e fecham embaixo. Nesse tempo de abertura, ela pode oscilar tanto para cima quanto para baixo. Aqui, ela abriu. Ela pode fazer isso, descer, fazer isso, voltar e aí ela fecha. E por conta dessa oscilação, durante o seu tempo de abertura e fechamento, nós temos aqui uma pequena cauda na região de cima, que é representada por um pavio. Na parte inferior da barra, nós temos uma cauda embaixo, sendo a mínima na parte inferior e a máxima na parte superior. Então, durante o seu tempo de abertura, essas velas acabam se mexendo, vai em cima, negocia contratos na região de cima, vai embaixo, negocia contratos na região de baixo e aí ela deixa alguns pavios aqui. Esses pavios representam que, uma vez, essa vela já foi aqui em cima e, uma vez, ela já foi aqui embaixo. E, por isso, deixou uma mínima e uma máxima. Então, para a gente poder continuar, você já deve estar ciente do que cada uma dessas duas velas representam, porque agora nós vamos analisar situações onde nós juntamos uma grande quantidade dessas velas e, assim, a gente pode interpretar o que o mercado provavelmente fará a seguir, identificando as tendências, os acúmulos de preço, identificando os padrões de entradas, que são todas as coisas que nós vamos estudar, nós vamos examinar de forma correta nesse vídeo. Show de bola, time? Então, se você ainda não deu like, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e vamos agora mergulhar em alguns exemplos deste gráfico. Estou aqui agora no gráfico do Mini Índice Brasileiro. Estou no gráfico de 15 minutos e cada barra dessa daqui, ela representa 15 minutos de tempo, tanto as barras verdes quanto as barras vermelhas. Agora, nós vamos aprender como nós podemos usar grande quantidade dessas velas juntas para identificar tendências do mercado. Então, aqui é essa situação. Se você tivesse que adivinhar em qual tendência o índice está nesse momento, você diria tendência de alta ou tendência de baixa? Eu espero que você tenha dito que o mercado está em tendência de baixa. Anteriormente, ele estava em uma região de consolidação aqui. Observe, ele estava sempre trabalhando aqui, sem romper topos, sem romper fundos, só que, de repente, ele começou a romper regiões de fundos e ele permaneceu rompendo regiões de fundos. Cada vez mais, ele deixa muitas barras vermelhas e as barras vermelhas estão apontando para uma direção. O mercado está sempre fazendo assim. Ele está sempre dando uma pequena recuada, que nós chamamos de pubec, e continua a descer. Dá uma pequena recuada e continua a descer. Isso significa que o mercado tende a continuar caindo. Muitas tendências, elas são fáceis de você identificar, principalmente quando a tendência, ela está fazendo assim. Porém, na maior parte das vezes, as tendências, elas estão assim. São tendências difíceis de você identificar, são tendências que trabalham muito na região de consolidação, e elas são assim, com um monte de aglomerados, muito candles, pequenos, grandes, tentando confundir você. Em tendências, tem dois termos que nós descrevemos a situação. O mercado, quando ele faz isso daqui, isso daqui, continua, ok. Nós chamamos esse primeiro impulso aqui, ontem o mercado tinha fechado aqui, e hoje ele nasceu aqui. Então, ele deu esse impulso. Digamos que essa pernada aqui de baixa, é essa daqui que nós acabamos de desenhar. Isso daqui nós chamamos de impulso. O mercado deu um impulso para baixo. Essa pequena voltada, vou colocar aqui de amarelo, essa pequena voltada aqui que o mercado deu para trabalhar, nós chamamos de pullback. Um recuo. O preço faz um recuo e depois ele continua a cair. Essa pequena trabalhada aqui, é essas movimentações aqui que o preço faz antes de romper o fundo novamente, que foi o que aconteceu aqui, de colocar uma baixa mais baixa, uma mínima mais baixa. Então, o mercado, novamente, ele deu um impulso aqui para baixo, nessa pernada, voltou, fez pullback, e quando rompeu o fundo novamente aqui, ele deu outro impulso, voltou, fez pullback, novamente, quando rompeu o fundo aqui, significa que o mercado deu um outro impulso para baixo. Então, o mercado trabalha o tempo inteiro assim. Ele rompe fundos ou rompe topos, acumula um pouquinho, faz o famoso pullback, o famoso recuo, continua novamente, recuo, continua, então ele fica trabalhando entre impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. E essa é a movimentação do mercado. Agora, vamos identificar quando o mercado não está em tendência de baixa, ou quando não está em tendência, ou quando a tendência reverteu, o mercado vai entrar em consolidação. Observe aqui, digamos que o mercado, ele está fazendo isso daqui. Ele desce, trabalhou, desceu, fez isso daqui, ok, fez isso daqui, bastante, foi um pouco lá em cima, e voltou a cair. Até esse momento, o mercado, ele continua em tendência de baixa, mesmo isso daqui que ele fez. Por quê? Quando o mercado, ele dá um impulso, pegou daqui até aqui, ok, e ele voltou. O pico mais alto que ele deu, não foi suficiente para ele romper o topo. Então, ele continua em tendência de baixa. O mercado, ele novamente rompeu o fundo, continuando a tendência de baixa. Aqui foi a mínima, e aqui foi o topo do novo impulso. Observe, o novo impulso. Na retomada, o mercado não foi, não teve força para subir e romper o topo. Rompeu o topo do novo impulso. Então, ele continua a tendência de baixa. Ele rompeu aqui o fundo e continua a tendência de baixa. Aqui nós temos a nova pernada do impulso. Daqui para cá. Na retomada, observe que por mais que o mercado formou uma escadinha para cima, ele não foi suficiente para continuar subindo e romper a pernada do novo impulso. Então, a tendência não mudou. Novamente, ele veio e rompeu o fundo. Agora, aqui temos o início da pernada. Ele chegou aqui, deu uma pequena retomada e voltou. Então, aqui ele rompeu o fundo. Aqui é o início da pernada, da pernada da tendência. Daqui para aqui. Vou marcar de amarelo. Daqui para aqui é toda a pernada de uma tendência. Essa pequena oscilação aqui não conta porque foi uma micro oscilação e não conta para uma pernada grande. Quando o mercado, ele vai mudar a tendência. Quando ele fizer isso daqui. Ele chegou mais ou menos por aqui e aqui ele rompeu. Observe que o topo da última pernada do movimento impulsivo, ele foi rompido. Ele foi rompido aqui. E aqui, agora, nós mudamos a tendência do mercado. Passa do viés de queda e começa a um viés de alta que o mercado pode iniciar uma tendência de alta ou o mercado pode consolidar, ficar trabalhando em um cenário tipo esse daqui. Vai e volta, vai e volta. Ele fica trabalhando em um cenário consolidado. Ok? Então, a partir do momento que ele romper um nível de cima da pernada impulsiva, sendo que estamos em tendência de baixa, é onde o mercado pode reverter a tendência. É onde ele dá o sinal de que vai reverter a tendência. O mesmo serve para um movimento de alta. Olha só. Temos uma tendência de alta aqui, por exemplo. Olha só. Tendência de alta. Aqui. Observe que o tempo inteiro o mercado, ele está rompendo os topos. aqui. Aqui temos o início de uma pernada. Ele chegou até aqui. Aqui foi um pequeno pullback. Concorda? Pullback, pullback, pullback. Quando chegou aqui, ele rompeu o topo. Ele não teve força suficiente para descer e romper o fundo. Se ele tivesse rompido esse fundo aqui, a tendência de alta já mudaria. Só que ele não rompeu o fundo. Ele continuou para cima, rompendo o topo. aqui ele fez uma escadinha de baixa, mas não teve força suficiente para romper o fundo da pernada majoritária. Aqui foi a mínima mais baixa da pernada e aqui foi a máxima mais alta da pernada. Todo esse percurso aqui era a pernada. Para o mercado poder mudar a tendência, ele teria que continuar descendo aqui até romper esse nível de baixo. Se ele tivesse rompido esse primeiro nível aqui, significaria que nós não estaríamos mais em tendência de alta. E sim, uma possível tendência de baixa ou uma possível lateralização. Ok? Eu sei que parece ser um pouco confuso, principalmente se é a sua primeira vez, porém, vamos trazer aqui um gráfico real agora para tentar ajudar no processo de aprendizado aqui no que diz respeito a tendências de mercado. Nesse ponto, ele claramente está em uma tendência de alta. aqui tinha um topo, aqui esse topo foi rompido. O mercado fez o pullback e rompeu o topo novamente. Ele fez o pullback, observe que ele veio profundo. Temos uma pernada daqui para aqui, né? Aqui ele fez o pullback. Veja bem, na retomada ele conseguiu fechar barras abaixo dessa linha que era o fundo anteriormente? A resposta é não. Então a tendência não mudou. O mercado continua em tendência de alta. Aqui, ele não chegou a romper o topo, deu uma pequena voltadinha e aí conseguiu romper o topo, consolidando nesse ponto, mas até o momento o mercado não rompeu o fundo anterior. Por isso, ele continua em tendência de alta. E já que o mercado está em tendência de alta, é interessante que você não opere contra a tendência. Porque quando tende alguma coisa, você deve ir a favor dessa tendência. Bom, em relação à tendência, é isso, eu acho que até esse ponto você já entendeu o suficiente de tendências e nós já podemos avançar para o próximo nível que é encontrar regiões que tem alta probabilidade. Vamos procurar regiões de valores no gráfico. É muito provável que você já tenha ouvido o termo suporte e resistência. Pois é, nós vamos encontrar as regiões que tem uma maior probabilidade no gráfico através dessas duas ferramentas, das regiões de suporte e das regiões de resistência. Suporte e resistência são nada mais nada menos do que áreas que o mercado irá reagir. Suporte é uma região onde o mercado toca ou chega bem próximo de tocar e de repente começa a subir. enquanto a resistência é a região onde um ativo está subindo e de repente ele não consegue mais subir, chega próximo dessa região, toca nessa região e começa a cair. Essa região é uma região de resistência. Nós vamos utilizar essas ferramentas suporte e resistência para identificar as áreas de alta probabilidade porque suporte e resistência são úteis por três razões principais. você pode usar para identificar possíveis reversões, você pode usar para identificar operações de continuidade de tendência ao invés de reversões de tendência e você pode usar suporte e resistência para identificar um ponto de parada da operação. Então você já percebeu que é um combo perfeito. Você pode não só usá-los para entrar em operações como também pode usar suporte e resistência para encerrar uma operação. portanto agora vamos entrar nesse assunto e eu vou tentar usar todo o meu conhecimento para te ajudar a tomar as melhores decisões enquanto você estiver operando em um mercado através de um gráfico. As melhores maneiras de você encontrar regiões de suporte é olhando para esses níveis de topo anterior porque na maioria das vezes que esses níveis de resistência forem rompidos eles vão virar suportes que tem um alto potencial de segurar uma possível queda. Então o preço se aproxima dessas regiões aqui de suporte chega próximo daqui retoma chega próximo desses pontos aqui da linha amarela que anteriormente era uma resistência e foi rompida chega próximo desses pontos e aqui começa uma pressão muito forte de compra e o preço tem uma facilidade maior de continuar a tendência de alta a partir desse suporte. então aqui são regiões de alto valor são regiões que tem uma probabilidade maior de continuidade de tendência isto é é assim que nós usamos os pontos de suporte e resistência para entrar em uma operação de continuidade de tendência em um exemplo de baixa nós temos algo nesse cenário aqui mais tarde nós vamos falar como você entra aqui na operação nesse modelo porém o importante você entender agora é como usar suporte e resistência para entrar em operações de continuidade de tendência mais para frente nós vamos ver de forma detalhada quando nós devemos colocar a ordem stop e alvo vamos dar uma olhada agora nesses níveis de suporte e resistência no mercado ao vivo estou no gráfico do índice de 15 minutos anteriormente tínhamos um pequeno fundo aqui o mercado subiu e ele rompeu forte rompeu o suporte então esse suporte ele já se transformou em resistência concorda o mercado voltou no ponto de resistência a resistência segurou o preço e ele voltou a cair aqui já rompendo mais uma vez o nível de suporte que ele tinha deixado pegando dessa pontinha rompeu o nível de suporte na retomada ele voltou exatamente na resistência a resistência impediu que o mercado continuasse a subir abrindo uma brecha para operações de venda e o mercado volta a cair rompendo mais uma vez o fundo que anteriormente era suporte agora ele vira resistência e olha só na sequência o mercado tentou continuar para cima várias e várias vezes não deu continuidade e todas as vezes ele retomava na região de resistência retomava na região de resistência até que ele veio e rompeu o suporte e deu continuidade na tendência de baixa então se nesse momento você tivesse usando essa estratégia de operar continuidade na tendência a partir da resistência você teria entrado em várias boas operações vejamos aqui em outra situação estou agora no gráfico do dólar dólar futuro no gráfico de 5 minutos anteriormente o mercado estava aqui trabalhando em uma região de acúmulo porém ele deixou aqui um topo voltou acumulou várias vezes e em seguida ele rompeu aqui ele rompeu a região de topo nesse ponto em seguida o mercado fez isso retomou no suporte anteriormente era uma resistência ele retomou no suporte e continuou a subir aqui ele deixou um suporte que foi rompido nessa barra voltou a negociar na região de suporte rompeu e em seguida voltou para a região de suporte rompeu novamente essa barra grande e voltou para a região de suporte rompeu novamente e voltou para a região de suporte e aqui ficou trabalhando deixa eu excluir essas marcações e fazer direito observe que aqui eram regiões de resistência que foram rompidas e se transformaram em suporte região de resistência que foi rompida e se transformou em suporte aqui era região de resistência que foi rompida e se transformou em suporte resistência que foi rompida aqui e se transformou em regiões de suporte abrindo várias possibilidades para você entrar em operações a favor de uma continuidade de tendência acho que essa primeira sessão não foi muito difícil de entender mas se por acaso você tem ficado com dificuldade basta apenas voltar essa sessão e reassistir que eu acho que vai lhe dar uma compreensão melhor de tudo que eu falei agora nós vamos falar sobre como nós podemos usar esses níveis como possíveis alvos para nossas operações digamos que estamos em uma tendência de alta o preço faz isso continua a movimentação faz isso continua faz isso continua ok se você entra nas operações nas regiões de suporte os melhores pontos para você sair digamos que você entrou em uma operação aqui um alvo ideal para esse tipo de operação é na próxima resistência que será nesse topo aqui no topo da pernada majoritária anterior que é essa daqui que nós discutimos na sessão anterior sobre tendências então você entra na operação digamos que aqui mais para frente nós vamos ver de forma detalhada como nós entramos nessas operações mas já adiantando alguns pontos de suporte alguns pontos de alvo e stop aqui nas resistências são pontos bons para alvos se você entra em operação de compra e nos suportes anteriores são pontos interessantes para você colocar o seu stop loss desde que a sua operação fique convexa ou seja digamos que daqui para aqui você está arriscando ganhar 300 reais daqui para baixo você está arriscando perder 150 reais então é uma operação convexa se você perder você vai perder um montante se você ganhar você vai ganhar o dobro ou mais esse tipo de operação é um tipo de operação muito aceitável pronto maravilha levando em consideração que você já entendeu tudo que eu falei até aqui eu quero passar para o próximo nível eu quero começar a falar sobre indicadores para a gente começar a falar sobre indicadores eu quero que você deixe o seu gráfico exatamente igual a esse meu de agora é brincadeira mas agora vamos falar sobre indicadores porque os indicadores são fórmulas adicionadas ao preço atual histórico alguns indicadores de fato eles podem oferecer condições melhores para você operar eles podem ajudar a identificar tendências a identificar áreas de valor eles podem nos ajudar a encontrar pontos de entrada e até mesmo podem nos ajudar a determinar onde nós devemos colocar os nossos stops e além de stops os nossos alvos também mas existem milhares de indicadores por aí você pode estudar testar quantos você quiser inclusive pode até se adaptar com alguns pode escolher seu tipo mas no vídeo de hoje eu vou tentar ajudar você através do meu conhecimento da minha vivência da minha carreira como o Trude até aqui eu vou compartilhar com vocês dois indicadores que eu gosto então vamos lá esse vai ser o primeiro indicador na minha opinião esse é o indicador mais valioso é o indicador que eu uso com mais frequência e esse indicador é média móvel para colocar uma média móvel no seu gráfico estando aqui no Profit Charge você vem aqui no gráfico e digita média móvel já vai apareceu aqui eu gosto de usar a média móvel de 20 períodos existe diversas média móveis de 50 períodos existe centenas de períodos de média móvel já vou explicar o que é período eu gosto de usar essa média móvel aqui de 20 períodos só que eu não gosto de usar essa média móvel padrão eu clico na média móvel duas vezes venho aqui em tipo e ao invés de aritmética eu gosto de usar média exponencial observe que ela tem uma diferença aqui observe que a média está passando por aqui quando eu for clicar em ok na exponencial ela vai deixar mais próximo da barra tá mas vamos lá o que são as médias móveis bom as médias móveis são exatamente o que parece ser que é a média do preço nós selecionamos o tanto de período no meu caso eu coloquei 20 períodos então a média esse preci aqui que vocês estão vendo verde ela vai ficar no local médio das últimas 20 barras estou no gráfico de 5 minutos então o preço vai ficar no local médio das últimas 20 barras de 5 minutos se aqui tivesse no gráfico diário a média móvel de 20 períodos iria ficar aqui no ponto médio dos últimos 20 dias porque eu estaria no gráfico diário cada período cada barra representaria um dia se eu pegasse e colocasse aqui uma média móvel de 10 períodos o preço é esse indicador ele iria fazer apenas isso daqui ele pegaria as últimas 10 barras porque eu coloquei 10 períodos e dividiria por 10 então o preço iria ficar no lugar médio das últimas 10 barras e apenas isso bom agora vamos lá como é que nós podemos usar a média móvel porque não dá simplesmente para você operar baseado apenas na média móvel existem três maneiras mais simples que nós podemos usar uma média móvel a nosso favor que são eu uso a média móvel para me ajudar a identificar as tendências observe aqui essa situação a minha média móvel ela está no 99,104 ela é o preço verde e o preço atual da barra é o meu preço cinza eu vou arrastar aqui para o lado o gráfico o preço aqui estava em consolidação o preço e a média estavam andando relativamente bem próximo agora o mercado está desenvolvendo uma tendência de alta e observe o que acontece a média está sempre aqui embaixo e o preço está sempre lá em cima isso daqui identifica uma tendência de alta lembra que eu falei que os indicadores eles podem teoricamente são para facilitar o entendimento do gráfico tirar um pouco o ruído das barras que muitas vezes o gráfico pode ser confuso então os indicadores tem essa finalidade a média é um ótimo exemplo inclusive eu gosto de usar a média móvel especificamente essa média móvel exponencial de 20 períodos cada vez mais que o preço se mantém acima da média significa que eu estou em tendência de alta algumas vezes o preço faz a retração faz o pullback na média ou próximo da média e volta a subir como foi esse caso ele voltou próximo da média e no dia anterior ele já abriu lá em cima dando continuidade na tendência de alta então a média móvel é um ótimo indicador para você identificar tendências inícios de tendências e tentar operar a favor dessa tendência quando a média móvel está assim abaixo do preço nós procuramos sempre entrar em operações a favor da tendência como nós já discutimos durante esse vídeo então se a média móvel está andando acima das barras as barras estão abaixo da média móvel significa que estamos em tendência de baixa e nós procuramos sempre entrar em operações de venda maravilha? bom a próxima maneira que nós podemos usar as médias móveis a nosso favor como área de valor lembra que nós conversamos sobre suporte e resistência introduzimos as regiões de suporte e resistência como áreas de valor áreas de alta probabilidade pois é nós podemos usar a média móvel para nos ajudar a identificar as regiões de suporte e resistência e entrarmos em boas operações porém eu não estou falando que é para você entrar em operação toda vez que as barras encostarem na média você entrar em operação não estou dizendo isso mas observe que em uma tendência de baixa o preço muitas vezes ele retoma nas resistências para poder dar continuidade para baixo observe aqui nós tínhamos um fundo vou traçar com a linha amarela nós tínhamos essa região de fundo e o preço voltou aqui próximo voltou na região de fundo coincidindo com a média móvel e aqui poderíamos entrar em operação de venda aqui o preço deixou um outro fundo marcar aqui que lá na frente quando ele rompeu aqui esse suporte ele retomou na mesma região era um suporte virou resistência aqui cabendo uma operação de venda observe que mais aqui na frente deixou ele voltou um pouquinho nessa barra deu continuidade na retomada no pullback ele voltou aqui na região de resistência e continua fazendo isso observe aqui era um fundo aqui na frente ele voltou fez um topo dobro nessa região antes de dar continuidade para baixo ok então nós podemos usar média móvel como ótimos pontos de referência de suporte resistência mas vou repetir não estou falando que toda vez em uma tendência digamos que nessa tendência de baixa toda vez que o preço encostar na média você entrar em operação de venda não estou falando isso confie em mim eu já fiz isso e é uma merda porque muitas vezes falha observe por exemplo aqui precisava entender esse de baixa aqui ele chegou próximo da média só que ao invés de dar continuidade ele rompeu para cima devido a outros fatores que nós podemos explorar esses outros esses outros fatores e nos prever de um possível stop assim porém a média móvel ela tem sim uma finalidade de nos ajudar mas não de você operar apenas baseado na média móvel além dessa média móvel de 20 períodos existem mais duas que muitos traders ao redor do mundo usam muito essas médias móveis e você também pode usar para ajudar você de alguma forma certo? que são essas médias aqui além da média de 20 temos a média de 50 períodos que observe ela ajuda a identificar regiões de valor em um período de tempo maior e também temos a média de 200 200 períodos observe é uma média mais longa que muitas vezes ajuda o preço quando vem de uma tendência muito longa 200 períodos pode tocar na média e recuar voltar a subir tá? num momento eu opto por usar mais a média de 20 períodos e as outras médias de 50 e 200 não é tão comum nas minhas operações diárias agora a terceira maneira de você usar uma média móvel nas suas operações é usar a média móvel como um stop móvel como assim? o stop móvel ele funciona assim digamos que você é do tipo de pessoa que gosta de seguir tendências em uma única operação por exemplo você gosta de operações mais longas e o stop móvel em uma tendência muito bem direcionada ele é muito rentável porque ele funciona basicamente assim você vai entrar em uma operação quando o preço digamos que uma tendência de baixa toda vez que o preço deixar toda vez que o mercado deixar um fundo e um topo mais baixo você baixa o seu stop e vai garantindo o lucro da sua operação por exemplo digamos que você entrou em uma operação aqui nessa barra o seu stop inicial era aqui né? você colocou entrou em uma operação de venda aqui e colocou o stop aqui de repente o mercado ele começa a andar quando ele romper esse fundo aqui você retira o seu stop daqui e agora coloca aqui quando o mercado voltar a andar que romper esse primeiro fundo você retira o seu stop daqui e coloca ele aqui quando o mercado andar e romper novamente esse fundo você retira o seu stop daqui e coloca aqui e assim por diante ó o mercado rompeu deixou um novo topo você retira e coloca o seu stop mais abaixo e assim você vai movendo o seu stop e cada vez mais que a tendência ela vai alongando vai descendo você vai deixando o seu stop mais pra baixo sendo que você entrou na operação aqui todo esse pedaço aqui que o preço já está nesse momento é lucro se por acaso o preço for voltar pra reverter a tendência você sai da operação porque o seu stop loss que agora seria o stop gain porque você já está com a operação super positiva vai ser acionado quando o preço for reverter a tendência ele aciona o seu stop que estará nesse ponto aqui por exemplo e basicamente a média móvel ela funciona dessa maneira e é um indicador que eu gosto eu realmente gosto entre os milhares de indicadores que tem além da média móvel tem um outro indicador que eu também gosto bastante eu acho que ele é muito útil e ele realmente pode ajudar bastante que é o indicador RSI vou excluir aqui a média móvel aqui no profit você acha ele assim você digita aqui no gráfico IFR já vai aparecer ele aqui IFR a IRSI entre parênteses clica duas vezes e ele já vai aparecer aqui embaixo embora eu use pouquíssimo esse indicador RSI eu vejo muita utilidade nele óbvio que combinado a outros fatores que nós já trouxemos e vamos trazer ainda nesse vídeo quando combinado com tendências de períodos de tempo mais alto estruturas quando esse indicador é combinado com outros fatores dá pra você tirar um bom proveito dele deixa eu explicar aqui na tela ele identifica quando o preço ele está se movendo durante muito tempo para uma direção e chega em determinado momento e já é hora de reverter observe que temos dois números aqui o número 70 e temos o número 30 no cantinho da tela quando o preço ele está acima do número 70 observe que aqui significa que é hora de cair então ele acaba descendo quando ele chega na região do número 30 até mesmo rompe aqui essa região significa que ele está abaixo do esperado que o preço vai voltar a subir olha só quando ele toca aqui no número 70 significa que o preço provavelmente pode cair e ele acaba descendo tem outra finalidade que combinado com a movimentação ele é muito interessante dá pra você tirar um bom proveito que nós conhecemos como divergência se nós pegarmos aqui essa região e essa outra região nós percebemos que nós temos um topo observe que esse topo ele é um pouco mais alto do que esse e o preço faz algo assim mas se você olhar aqui no indicador RSI nós temos uma divergência esse primeiro topo aqui ele é mais alto do que esse aqui e o preço faz algo nesse cenário aqui observe que um está assim e o outro está assim então isso daqui nós chamamos de divergência em termos de probabilidade o preço acaba respeitando a oscilação do RSI dito isso agora eu vou até fechar aqui já falei sobre esses dois indicadores eu quero falar agora pra vocês agora o vídeo vai começar a esquentar porque temos alguns capítulos pra frente que vão ser cruciais estou falando de padrões gráficos padrões de candlesticks diversos assuntos que são fundamental para uma boa análise técnica então agora já vamos começar falando de padrões de candlesticks vamos lá time deixa eu pegar aqui meu cafezinho porque chegou uma parte muito gostosa tá olha só os padrões de candlesticks eles são nada mais nada menos do que uma forma muito eficiente de nos ajudar a determinar um possível preço que virá nas barras seguintes nas próximas barras e existe muitos bem conhecidos acredito que você já deve ter ouvido um outro que é os engolfes os martelos e existe uma tonelada de padrões de candlesticks porém tem alguns que acabam não sendo tão útil pra gente então nós não vamos abrangir vamos tentar abranger os mais úteis que podem ser muito eficazes quando estão junto com alguns outros fatores que nós já discutimos como tendências como algumas regiões de valores e alguns outros que nós vamos discutir nesse vídeo você pode ficar à vontade pra estudar todos esses padrões mas no fundo eu acredito que seja realmente desnecessário porque existe uma tonelada de padrões e eu vou dar nesse vídeo pra vocês os meus dois padrões de candlesticks favoritos que eu uso diariamente na verdade existe algumas classes de padrões de candlesticks existem os padrões de candlesticks japonês mas existe uma outra classe de padrões de candlesticks que é alguns padrões de candlesticks que o Albrooks ele descreveu quem não conhece o Albrooks ele é um autor de Price Action ele já escreveu alguns livros tem uma trilogia muito boa que chama Trade Price Action e ele escreveu muitas coisas lá sobre Price Action sobre a ação do preço e lá tem alguns padrões e agora não vamos abordar os padrões japoneses porque nós temos um vídeo eu já gravei um vídeo um guia completo sobre padrões de candlesticks e eu abordei 17 padrões de candlesticks japoneses foram 17 gatilhos de entrada vocês conseguem ver aí na tela passando um pouquinho do vídeo eu recomendo muito você assistir esse vídeo porque lá tem informações extremamente valiosas e de graça é um vídeo no YouTube muito bem feito vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição você pode ir lá dar uma conferida quando terminar esse vídeo aqui hoje nós vamos falar de dois padrões de candlesticks de Albrooks e aí eu vou introduzir pra vocês o primeiro padrão que eu quero mostrar pra vocês é esse carinha aqui estou aqui no gráfico do índice mais uma vez um gráfico de 5 minutos o primeiro padrão é o outside bar outside bar é um termo em inglês que na tradução significa uma barra uma barra externa uma barra que está pra fora como assim? digamos que nós temos aqui uma barra e a barra seguinte ela abre digamos que ela faz algo nesse cenário aqui a mínima e a máxima das barras estava mais ou menos aqui nesse ponto e a barra seguinte ela meio que engoliu toda a barra algumas pessoas chamam essa barra de engolfe porém o nome é um pouco irrelevante vamos entender o que a mensagem traduz aqui nós tivemos esse exemplo tínhamos aqui uma pequena barra vermelha e a barra seguinte que foi uma barra verde ela abriu e engoliu a barra vermelha vocês conseguem ver? que a barra verde ela rompeu tanto para baixo quanto para cima isso daqui junto com um bom contexto cabe uma excelente operação nós estamos em um bom contexto até agora você diria que sim ou que não baseado no vídeo que já fizemos olha só o que aconteceu aqui tinha uma região de consolidação ele estava trabalhando aqui atrás e quando chegou aqui ele fez o seguinte rompeu aqui atrapassou a média rompeu aqui deixou um topo veio próximo da média e rompeu forte para cima rompeu aqui essa região de resistência deixando um suporte nessa área né opa então estamos em uma região de suporte então é uma região de valor uma região de alta probabilidade e inclusive que nós já conversamos coincidiu com a média olha só a média está próximo da região de suporte peraí calma aí tem alguma coisa muito boa acontecendo o contexto ele está ele está coincidindo região de valor coincidindo com a média e tem olha só uma barra de entrada um outside bar então nesse momento é o momento ideal para entrarmos em uma operação operação de compra a favor da tendência de alta então aqui eu já faço o seguinte abre uma operação de compra nessa barra o stop vem no fundo anterior como o preço fez isso daqui veio nesse ponto e para dar continuidade um stop ideal seria aproximadamente aqui nessa região abaixo dessa região e o alvo você decide um para um dois para um observa pontos de referência anterior para você colocar o seu alvo tá então digamos que entramos em uma operação aqui e olha o que aconteceu depois o preço continua a subir aqui nessa região então esse é o outside bar vamos agora para o próximo sinal de entrada que é o meu segundo que eu gosto bastante que é o inside bar é o contrário de outside vamos lá o inside bar ele funciona assim como literalmente o nome fala é uma barra dentro uma barra dentro da outra tem uma barra aqui né e a outra barra digamos que ela abre e faz isso daqui olha só percebeu que essa barra ela não rompeu nem a máxima da outra e nem a mínima da outra ficou totalmente dentro da barra anterior isso é o inside bar agora trazendo essa situação aqui para o gráfico olha só quando esse esse sinal de candlestick ele é unido a um bom contexto tem uma probabilidade maior da entrada ser muito bem sucedida por exemplo aqui vimos de uma tendência de baixa concorda o preço deixou fundo topo fundo topo etc e aqui ele foi o seguinte deixou esse fundo deixou esse topo deixou mais uma vez um fundinho aqui nessa barra e aí ele retomou na retomada ele está vendo que essa barra aqui olha só ela ficou totalmente dentro dessa ela não rompeu nem a máxima e nem rompeu a mínima foi uma barra que ficou totalmente dentro da anterior essa barra aqui é um ótimo sinal de entrada o contexto está bom opa olha só tínhamos um suporte aqui o preço ainda está na região de suporte ainda está trabalhando abaixo da média o topo anterior era aqui não foi rompido então o mercado continua em tendência de baixa espera aí poxa as coisas estão se unindo vou entrar aqui em operação de venda agora e olha só o que acontece vendemos aqui por exemplo é um ótimo um ótimo ponto vendemos aqui o topo anterior estava nessa região aqui nós colocamos o stop acima dessa região aqui e definimos um alvo de 1 para 1 2 para 1 dependendo da do que da região lá atrás não vamos analisar os mínimos detalhes porque senão o vídeo vai dar 2 dias de duração e aí colocamos um alvo aqui mais para baixo e olha só o que acontece na sequência o preço desce bem forte respeitando a barra de entrada e respeitando todo o contexto bom e esses foram os dois padrões de candlesticks que eu gosto bastante uso bastante nas minhas operações diárias e eu trouxe aqui para vocês agora vamos falar de uma coisa que eu gosto até um pouco mais do que padrões de candlesticks que é padrões gráficos assim como padrões de candlestick existem muitos padrões gráficos por aí existem padrões gráficos realmente muito bons fornecem uma facilidade gigantesca para identificar uma boa operação porém existe também muitos padrões que não são de confiança padrões que acabam não contribuindo muito para obtermos uma boa consistência certo então eu já fiz um vídeo falando sobre padrões gráficos também foi um vídeo bem bacana vocês podem ver na tela um pouco desse vídeo vai ser o segundo vídeo que eu vou recomendar para você assistir o primeiro sobre padrões de candlestick e esse segundo agora sobre padrões gráficos assim que terminar esse vídeo eu vou deixar ele aqui na descrição também você pode dar um pulinho e assistir um dos dois eu tenho certeza que vai contribuir muito na sua jornada e agora nós vamos falar sobre padrões gráficos especificamente eu vou escolher dois desses padrões e vou falar aqui porque são os dois padrões em que eu mais gosto e que eles aparecem mais no dia a dia é muito difícil não aparecer nenhum desses padrões que eu vou falar agora durante o dia são fundo duplo e topo duplo se você observar é o mesmo padrão só que meio que de cabeça para baixo um topo duplo e aí vira o topo duplo de cabeça para baixo e ele forma um fundo duplo vamos lá mergulhar nesses dois padrões agora mesmo assim como para você operar padrões de Q2 chiques você precisa ter regras objetivas já deixamos isso bem claro aqui durante todo esse vídeo para operar os padrões gráficos não muda você precisa ter regras objetivas de uma forma clara e direta ok porque senão você acaba se auto sabotando no meio do caminho ok olha só aqui time o topo duplo ele funciona mais ou menos assim pode existir vários tipos de topo duplo o topo duplo ele pode ser assim com topos simétricos ele pode ser assim como eu já falei um maior do que o outro pode ser assim ele também pode ser assim mas observe são topos duplos e olha só essa movimentação aqui o preço ele estava descendo tendência de baixa e aí ele fez isso daqui desenhou aqui um topo desceu e fez o topo muitas pessoas já vendem quando o preço ele rompe esse nível aqui mas eu acabo não entrando nesse tipo de operação para ser sincero eu não gosto muito eu acho que é uma operação um pouco precipitada que muitas vezes o preço pode retomar daqui e continuar trabalhando em uma consolidação então eu prefiro não entrar nesse tipo de operação eu gosto de entrar nesse tipo de operação aqui o preço fez essa movimentação fez o topo duplo eu espero ele romper para confirmar ok quando rompeu confirmou o início de tendência ali e agora eu faço o seguinte quando o preço voltar nessa área observe que essa pontinha aqui do topo duplo ele era um suporte só que foi rompido então virou uma boa resistência aqui é uma boa área de valor então quando o preço rompe aqui eu aguardo ele voltar nessa área eu aproveito e vendo uma boa barra de sinal nessa região aqui de resistência tá que foi rompida era suporte foi rompida virou resistência então aqui nós entramos em uma operação de venda stop fica mais ou menos aqui nessa região e o alvo você define alvos mais lá para baixo então fica uma boa operação com risco retorno bem convexo show de bola time vamos ver aqui agora para uma situação de um fundo duplo olha só aqui na frente mesmo nós temos um fundo duplo nós temos aqui um fundo assimétrico o preço fez essa movimentação aqui desceu voltou aqui e subiu deixou aqui os dois fundos e deixou aqui a região de resistência e observe só quando o preço volta para esse nível aqui aqui nessa barra ele rompeu concorda? ele rompeu esse nível aqui só que começou a fazer isso daqui trabalhar em cima da região aqui mesmo nós entramos em uma operação de compra e olha só o que acontece depois o preço ele rompe bastante e inicia uma forte tendência de alta aqui só dando uma repassada aqui mais uma vez nós operamos o rompimento da linha de pescoço do fundo duplo olha só ele desce deixa o fundo 1 volta e deixa o fundo 2 quando o preço rompe aqui a linha de pescoço nós aguardamos o preço voltar para uma mais segurança ele geralmente volta para fazer o pullback e aqui nós entramos em uma operação de compra maravilha? no topo duplo acontece o contrário só recapitulando nós operamos o rompimento do pescoço aqui deixou um topo topo 1 voltou deixou o topo 2 nessa região ele rompe aqui a linha de pescoço e na retomada nós entramos em uma operação de venda aqui exatamente nessa barra aqui fechou essa barra aqui nós entramos nessa barra aqui na verdade além desses padrões de fundo duplo e topo duplo eu quero trazer um outro padrão aqui para vocês que eu uso ele em momentos específicos é principalmente quando a média móvel está abaixo das barras em uma tendência de alta ou quando a média móvel está acima das barras em uma tendência de baixa ou seja quando a tendência ela está realmente bem definida esse é um padrão onde ele representa uma mudança de comportamento eu não sei se você já percebeu mas sempre quando nós temos um impulso digamos que estamos entrando em uma tendência de alta sempre que tem esse impulso logo algumas barras depois o preço muda essa volatilidade intensa e fica curtinho ele fica fazendo pequenas movimentações e essas pequenas movimentações assim que o preço vai mudar de comportamento novamente dessa pequena movimentação para um novo impulso ele deixa um certo padrão e esse padrão facilita na hora de enxergarmos essa mudança de comportamento e até entrar em uma operação e é por isso que foi desenvolvido um padrão gráfico para facilitar na hora de enxergar essa mudança de comportamento e a gente conseguir entrar em boas operações o nome desse padrão gráfico é bandeira como esse padrão funciona digamos que o preço está em uma certa movimentação assim né trabalhando em uma região de acúmulo e aí de repente ele inicia uma tendência de baixa vamos usar o exemplo de baixa a média móvel ela estava mais ou menos assim né andando do lado do preço quando o preço iniciou a tendência de baixa a média móvel começa a descer nesse momento que o preço iniciou a tendência de baixa ele faz algumas movimentações assim e observe que essas movimentações ela deixa uma espécie de bandeira algo nesse cenário aqui o preço dá uma pernada e deixa algo nesse cenário aqui com o preço fazendo isso a média móvel passando encostando no preço e ele continua vou mostrar aqui agora no gráfico real o preço estava em uma certa movimentação aqui observe né rompendo fundos topos a média estava andando no meio das barras e aí ele fez o seguinte aqui iniciou uma tendência de alta o preço rompeu para cá fez um pequeno pullback voltou para cá e aqui observe que nós tínhamos um topo aqui certo e nessa movimentação aqui na frente rompeu o topo então iniciou uma certa tendência de alta observe que a média ela ficou abaixo das barras aqui foi um impulso inicial observe movimentação forte para cima quando chegou aqui o preço diminuiu a volatilidade e fez e formou uma espécie de bandeira aqui nessa barra rompeu a bandeira e aqui entraria uma operação porque o contexto ele coincide tanto a média está tocando no preço aqui era uma região de resistência anteriormente que foi rompida nessa barra aqui e agora ela virou ela virou suporte o preço está trabalhando na região de suporte rompeu a bandeira com uma boa barra de sinal então aqui meu amigo minhas amigas cabe uma operação perfeita né stop define os pontos de alvo e pega uma operação excelente em um exemplo de baixa olha só tínhamos aqui uma certa movimentação o preço vinha de alta de repente ele mudou aqui o seu foco e agora iniciou uma tendência de baixa e olha só aqui o preço deu esse impulso aqui foi uma pernada concordam? daqui para aqui foi uma pernada ele voltou na média que foi inclusive nesse ponto aqui e aí deu outro impulso para baixo daqui para aqui na retomada ele está abaixo da média as barras estão abaixo da média está na região de resistência que antes era um suporte e observe aqui esse desenho dessa pernada daqui para aqui o preço deu uma pequena voltadinha que foi algo nesse cenário aqui essas três barras formando um padrão de bandeira nessa barra aqui rompe esse padrão de bandeira fechou aqui abaixo dessa marcação então cabe uma operação de venda aqui porque o contexto é favorável uma operação de venda para você operar a continuidade da tendência maravilha time eu achei que seria muito importante eu trazer esse padrão aqui porque ele é muito frequente e é um padrão que eu uso com uma frequência um pouco maior também então vamos lá continuar time outra coisa que vocês precisam saber sobre esses padrões gráficos esses padrões gráficos eles funcionam melhor em contextos onde o mercado está alinhado com tendências por exemplo o mercado vem uma tendência de baixa de repente ele chega ali um forte suporte e aí já inicia uma reversão de tendência então em contextos de tendências esses padrões gráficos eles funcionam com uma precisão maior em regiões de consolidação aparece diversos topos duplos fundos duplos porém o mercado fica travado em um range de consolidação o mercado fica andando de lado ali lateralizado e acaba não respeitando muito esses padrões gráficos outro ponto observe se você não está contra a tendência de um tempo gráfico maior por exemplo digamos que você opera no gráfico de 5 minutos e aí de repente aparece um fundo duplo então você vai querer você espera o rompimento e quer operar na compra porém em um tempo gráfico maior como gráfico de 60 minutos fazendo análise técnica no gráfico de 60 minutos ele continua a cair provavelmente ele irá continuar a cair então não é interessante que você opere contra essas tendências de tempos gráficos maiores então se você está operando no gráfico de 1 hora observe o gráfico diário se ele está em tendência forte de baixa para você não entrar comprada no gráfico em um tempo gráfico menor maravilha então é assim mais ou menos que nós operamos os fundos e topo duplos e operando dessa maneira eles podem ser extremamente rentáveis para nossas operações bom eu acho que até esse momento eu consegui passar tudo da parte inicial infelizmente ainda acaba sendo básico da análise técnica porque a análise técnica tem uma imensidão de outros fatores como fatores psicológicos do trade existem outros tipos de gerenciamento mais específico para o seu estilo operacional existem uma imensidão de outros fatores que você pode aprender você pode aprender no youtube mesmo ou você pode entrar em um curso mais avançado existe uma gama de informações muito boas por aí mas também existem informações muito ruins saiba filtrar aqui no canal tem bastante vídeo de qualidade para você aprender mas infelizmente não dá para eu passar tudo isso em um vídeo então você tem até esse momento tudo que você precisa saber do básico da análise técnica para você continuar buscando conhecimento e juntar com alguns outros fatores e criar sua estratégia e seguir uma boa estratégia lucrativa e assim você consegue ser muito rentável operando no mercado financeiro teste as estratégias na conta demo na conta demonstração maravilha então eu acho que eu estou satisfeito em gravar até aqui espero que eu realmente tenha te ajudado se isso aconteceu mais uma vez inscreva-se no canal e deixa aquele like porque isso é muito importante para mim e eu acho que é isso um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau